Fala galera, semináticos, beleza? Que é boas horas pra mais um vídeo da saga do Pelerbate E antes de continuar, eu vou pedir pra você deixar o seu like Se inscrever, pra estar também ajudando aqui o nosso trabalho e adicionar o canal, tá? Bom, boas notícias Na temporada passada, como no último vídeo, eu mostrei que eu fiquei em segundo Fui vice-líder, né? Eu fui vice-campeão Perdi pro Borussia Dortmund Joguei com a Iodine possuída e adaptada sem lateral Esse ano, o que eu fiz? Continuei com ela até o... Aqui já estava criativo Continuei com ela até a meia temporada Meia temporada, quer ver? Até dia 14 Joguei com a... passada com essa tática A Iodine possuída sem lateral E no dia 14 de janeiro Na virada do ano Eu troquei pra criativo Gostei do desempenho, cara Mas eu preciso... Eu queria achar uma tática agora Pra usar ela forever Sempre, entendeu? Sempre Porque... Se bem que vai... Vai variar muito de jogador E eu consegui ser campeão Da UEFA Usando a... Supergregos Aqui é Supergregos Aqui E... O Ender me deu uma ajuda muito boa, cara Muito boa Então eu consegui aqui um primeiro objetivo Com o Fenerbahçe De levar ele pro topo da Europa, né? Menino Sayad Manesh, cara Fez uma temporada boa 54 jogos 55 gols Foi a maior presença dele aqui Em todo esse tempo Ganhou a segunda nacionalidade turca Agora eu consigo... Já me deu uma vaga aqui Pra eu... Pra eu conseguir contratar um outro jogador Provavelmente, cara Eu não vou mais com a Comece Que já deu a idade dele E... Próximos... Contratações Próximas contratações Futuras Tô trazendo esse turco aqui, olha Esse lado aqui é um turco bom Tá vindo de graça Sem contrato E mais uns turcos aqui pra compro o elenco Me desfiz Do Sombaré, cara Que ele acabou com o meu time Em questão de... De vestiário Esse cara, cara Foi uma decepção pra mim Ele veio com muito expectativo Que ele tem atributo bom Mas ele não encaixou Nenhuma posição Olha os números dele, cara Uma... Razoável pra uma reserva, né? Mas eu esperava mais dele Vendi... Esse japonês aqui Pro Shadow Uneng Por 32 milhões de dólares E aí eu trouxe de graça O cara do Real Madrid E outro japonês, ó Takifuza Kubo O Kubo ajudou muito Nessa temporada 23 assistências E foi muito bem Deixa eu ver como é que foi aqui De assistência... Ah, o Kubo Ele foi o meu assistente Ele ganhou o Messi Na última temporada, cara 31 assistências, meu irmão Cara, se juntar todos os turcos aqui Não dá um no Messi ainda, velho Bom, financeiramente Acredito que eu já consegui Chegir um patamar bom até Porque o turco não dá um real pra você Nem nada da Turquia Você ganha dinheiro Né? Agora eu vou fechar bem aqui o elenco Eu tô fechando, tô vendendo isso aqui Vou ter que trazer um goleiro E vou reforçar bem o elenco Pra tentar manter a hegemonia europeia Vai ser difícil, mas... Mas vai dar certo Bom, assumi a seleção brasileira Vou disputar a Copa do Mundo Aliás, eu vou gravar sendo campeão mundial aqui pro Brasil Vou gravar sendo campeão mundial aqui pro Brasil Bom, fica aqui então Encerrando aqui essa sessão do Fenerbahçe Tá? Obrigado aí pelo... Pelo viu Não se esquece de se inscrever Deixar o teu like E, se possível, compartilhar com as pessoas que jogam aí Que você conhece E galera, vamos que vamos, hein? Acredite no processo E, se possível, compartilhar com as pessoas que jogam aí